E por falar em Bom Retiro, agora é a vez da Bambalu, que é a única loja da região infanto-juvenil. A marca que é de fabricação própria existe há mais de 10 anos. E quem vai falar com a gente é a Simone, que nada mais é do que a estilista da marca. Tudo bem, Simone? Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Me conta um pouquinho das tendências, de onde vinha sua inspiração para fazer esses modelos maravilhosos que já dá para ver aqui. Então, nós costumamos bastante fazer pesquisas nas tendências mundiais, sites, revistas, viagens internacionais. Então tudo isso a gente leva em conta na hora de montar uma coleção. E aí vocês atendem do número 1 ao 16, certo? 16, exatamente. Isso significa, a gente pega bem aquela idade de 4 até 13 anos. Então, para as meninas pré-adolescentes também, a gente tem bastante opção de roupinha. Inclusive, eu já até separei alguns modelinhos aqui de vestidos. São lindos. Vamos dar uma olhada. Vestido de jacar, modelinho mais para a festa, super elaborado. Lindo! Todos eles, Bia, sabe quanto? Quanto? Você vai pagar aqui na loja? Quanto? R$ 49,90. Só R$ 49,90? R$ 49,90. Qualquer lugar, qualquer loja que você for, no shopping, com correntes, você não encontra por menos de R$ 90,90 um vestido como esse. E fora essas roupinhas maravilhosas, tem uma que eu achei muito bacana, que é a moda tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha, exatamente. Explica pra gente o que é. Então, na verdade, a mãe e a filha estarem vestidas iguais. Olha só que lindo! E nós temos um macaquinho de malha, onde a mãe e a filha podem estar vestidas iguais. Igualzinhas! Além desse modelo, a gente tem outros vários modelinhos, claro, da coleção que aumenta a filha. Tudo por um preço incrível, porque somos fabricantes. E pode falar o valor? Sim, claro. O macaquinho da mãe, R$ 69,90 e o da filha, R$ 49,90. E o tamanho da mãe, qual que é? PMG. PMG? Então tem todos os tamanhos. O da filha, a gente varia do 4 até o tamanho 14. E fora os modelos para as meninas, tem para os meninos também. Claro, temos muitas opções para os meninos. Muitas. Eu vi que eu achei muito bacana esta cor, esse conjunto eu achei muito lindo. Esse conjunto é maravilhoso, nós temos também outras opções aqui, de conjuntinho. Olha que graça. Sabe quanto? Quanto? R$ 69,90. R$ 69,90. Tem condições muito especiais de pagamento. A partir de R$ 150,00 a gente já parcela no cartão, levando três pecinhas da coleção, a gente já consegue aplicar o preço do atacado no varejo, tá? E tudo isso parcelando no cartão. Isso é muito importante, atacado e varejo e vocês assentam todos os cartões? Todos os cartões. Ótimo. E me fala, para quem é de outra região, quem não é do estado de São Paulo, como que faz para entrar em contato com vocês? Dá para comprar também? Vocês enviam? Como que é? Nós enviamos para todo o Brasil, tá? Via correio. Então basta entrar em contato conosco, Instagram, Facebook ou mesmo pelo WhatsApp aqui da loja. Escolhe o modelo, nós enviamos as fotos e posteriormente já enviamos a mercaderia também. Então eu posso vir aqui, comprar uma peça só, como também posso comprar 10, 20 peças? Sim, claro. Comprando 10, 20 peças você vai ter um desconto maior. E uma outra coisa que chama muita atenção são as cores mais escuras para as crianças, que aqui no Brasil a gente não tem muito essa tendência. Me fala um pouquinho dela. Então, nós temos aqui uma linha clássica dos pretos, né? Então aqui a gente vai encontrar vestidos de festa. São lindos, ó, detalhe em pérola. Tá acabando com pérola, super fino. Em preto, então assim, acabar com essa discriminação com o preto. Porque o preto é muito bem-vindo para as crianças também. Com certeza. E alguns exemplos de modelos de misturador com preto. E além disso a gente tem as roupinhas de festa para as pequenas também, né? Que são muito lindos. Nesse tamanhinho já, toda essa elegância. Olha só, coisa mais linda. Temos muitas opções no vestido de festa. E preços também muito especiais. Sim. Os vestidos de festa, eles variam de R$ 69 a R$ 150. É o mais caro da loja. Ótimo, são preços muito bons mesmo. Não dá para deixar de conferir. E lembrando que a Bambalu é sempre recheada de promoção. Exatamente. Toda semana a Bambalu promove uma promoção maluca na loja. Essa semana nós promovemos essas blusinhas aqui. Lindas. Estampada por apenas R$ 29. Olha só, gente. Não dá para perder. E para a criança... Gente, roupa de criança é cara. E aqui não é. Aqui não é. É a única loja infantil juvenil aqui da região do Bom Retiro. E com preços também acessíveis. Acessíveis, só mais de pagamento também. Então quem quiser pode vir aqui com a José Paulino 793A. Bom Retiro. Bom Retiro. Tem as redes sociais também para entrar em contato. Bambalu Bambalu é o Facebook. Loja Bambalu é o Instagram. E tem o telefone para contato que é o 11 2769 8000. Ou dá para pedir as fotos pelo WhatsApp também, né? Que é o 11 99304 2487. Essa é a Bambalu. Se você quiser rever essa matéria, é só entrar no site redewtv.com.br.